E aí galera, beleza? At25, o avassalador, traz pra vocês mais uma novidade. Dessa vez é sobre o Ridículo Squad. Pra quem não sabe, é o nosso esquadrão. E nós sempre jogamos juntos, todos os sábados, às vezes na sexta, sempre quando ocorre algum imprevisto, né? Depende muito aí da circunstância. O importante é que agora é oficial. Nós somos um clã. Resolvemos criar novas contas e... Olha só, em primeira mão pra vocês aí, gostaria de compartilhar essa novidade. Resolvemos criar novas contas com o Ridículo abreviado, né? RD Squad Underline 25, At25, né? O do Dico, a mesma coisa, sempre com as iniciais iguais, só muda o final aí, né? Cada um com seus nomes aí escolhidos. No meu caso, optei por colocar At25, o Nick, enfim, escolheu o Nick, o de boa, que é o Marco de Boa, o Dico, que é o Diego, enfim, galera, espero que vocês gostem da novidade. Separei aqui os melhores momentos, né? Um dos melhores momentos de cada um do esquadrão, né? Jogando solo aí, tá? E espero que vocês curtam a novidade. Espero também que vocês apoiem a nossa ideia, né? De criar um clã. Afinal de contas, no futuro próximo, iremos levar esse clã também pra outros jogos, né? Como eu já havia comentado em live, né? Sobre levar o esquadrão pro Rainbow Six, né? Que é um jogo mais competitivo pro PVP do Ghost, enfim, do COD, BF e por aí vai, galera. Tenham certeza que iremos se esforçar bastante pra poder tentar fazer o melhor pra vocês. Valeu? Fiquem agora aí com os melhores momentos, né? Um dos melhores momentos de cada um da equipe, separadamente. Fiquem à vontade, curta esse momento maravilhoso e deixa aquele like, lógico. Conto com vocês, com apoio, compartilhe também o vídeo. Fiquem com Deus. At25, o avassalador, vai se retirando aqui. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.